Música Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite santa, em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a igreja convida os seus filhos dispersos por toda a terra a se reunirem em vigília e oração. Se comemorarmos a Páscoa do Senhor ouvindo Sua Palavra e celebrando Seus mistérios, podemos ter a firme esperança de participar do Seu triunfo sobre a morte e de Sua vida em Deus. Benção do fogo Neste momento, iniciamos a celebração da luz com a benção do fogo. O simbolismo da luz da entidade ligado com o fogo. O resplendor, o calor e a energia e todo o poder de transformação contido no fogo. Com o fogo novo, nasce também uma nova luz. Furemos, ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes àqueles que creem no clarão da vossa luz, santificai este fogo novo. Concedei que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu que possamos chegar purificados à festa da luz eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos acompanhar o momento em que o Círio Pascal será aceso. O celebrante traça sobre o Círio Pascal o sinal da luz. Amém. 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 Com esse fio aceso, nós vamos agora prepará-lo. É sinal do Cristo ressuscitado. Pensar para o novo, como fez de comentário. Lembrar com Deus que reaviva a nossa fé. Cristo ontem e hoje princípio e fim alfa e ômega a ele o tempo a eternidade a glória e o poder por suas santas chagas suas chagas gloriosas o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde a luz de Cristo que ressuscita resplandecente dissipe as trevas do nosso coração e nossa mente Deus em pé acolhemos agora o serio pascal que vai acender a nossa vida a luz de Cristo que entra em nossos corações e a luz de Cristo e a luz de Cristo a luz de Cristo Deus me Amém. 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 Os sonhos, os anjos presumem a Sinalha assincial em um de glória O Senhor ressuscitou, a lequecida do mar, o inundar, o amor, o Espírito do Deus, destruiu as levas, destruiu as levas, as levas do amor, o Espírito do Deus, destruiu as levas, as levas do amor. Esta é a noite que o salva está esfriando o mar. O Senhor ressuscitou, a lequecida do mar, o Senhor ressuscitou, a lequecida do mar, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou, a lequecida do mar, o Senhor ressuscitou, a lequecida do mar, o Senhor ressuscitou, a lequecida do mar. Que no outro pode ir a ver com precipitação do Senhor Põe o pará, ó meu, tem cura e encarnade Que para resgatar o escravo, sacrificaste o Filho Sem o contrário de amor, Cristo não seria resgatador Esta noite aceita, ó Senhor, este sacrifício de louvor Que a igreja te oferece no meio dos seus ministros Na liturgia sobre este signo, que é sinal da nova luz Ótimo Deus, Senhor, que este signo O vencinho da outra, tudo. Ótimo Deus, Senhor, que o homem Crida grande Que chegue a ti Como nos derrubes o homem Amém, que se confundam as estrelas do céu, glória, glória, glória a Deus, amém, que se confundam as estrelas do céu, glória, 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 glória a Deus, glória, glória, glória a Deus, o céu, glória, 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 glória a Deus. Amém. 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 Aplausos Do Filho e do Espírito Santo Aplausos Aplausos